E aí, beleza? Meu nome é Essia, seja bem-vindo ao canal Essia Sousa, e hoje eu tô aqui para fazer um tutorial da música A Quieta Minha Alma, do Ministério Zoe. Bom, e quem pediu essa música foi o Guilherme Carvalho e o Jean C Games, tá? Eles pediram essa música, e é lógico, demorei um pouquinho, eu sei que tá um pouco atrasado, mas eu vou gravar esse vídeo aqui para você, para te ajudar hoje a tocar essa música. Bom, e essa música, ela tá no campo harmônico de Lá Maior, os acordes que nós vamos usar para tocar ela, será os acordes de Lá com nona, tá? Então a gente vai usar só dois dedos aqui, a montagem do acorde é dessa forma aqui, ó, tá? A gente vai usar o acorde de Mi, ó, o Mi assim, ó, dessa forma aí também, o Fá Sustenido e o Ré. Só você seguir aqui onde você coloca os dedos certinho, se você não estiver entendendo direitinho, coloca o vídeo em pausa e você vai ver como é que faz a montagem do acorde, tá? Bom, essa música aqui é bem simples, ela tem só duas formas diferentes de tocar ela. A primeira é assim, ó. E aí, essa forma assim, você vai cantar a música quase inteira, mas tem uma partezinha que ela muda, eu quero ressaltar essa parte que muda. Como eu já falei, foi até pedido por algum pessoal aí, a galera tem escrito para mim, falando assim, Essias, toca a música inteira antes de você fazer o tutorial, antes de mostrar como é que é. Eu gostaria muito de fazer isso, mas eu não vou ter tempo para gravar tudo e o vídeo vai ficar um pouco grande. Eu quero gravar esse vídeo de uma forma que você entenda e consiga tocar e eu quero fazer os vídeos assim mais elaborados para frente, tá? Então os próximos vídeos provavelmente eu vou fazer dessa forma, gravando primeiro eu tocando e depois eu coloco para vocês a música passo a passo mostrando cada parte dela. Pensando nisso, eu ainda separei algumas partes aqui para cantar então e para mostrar para você. Então vamos lá ver como é que é. É assim, ó. AQUIETA MINHA ALMA AQUIETA MINHA ALMA Faz meu coração ouvir tua voz Me chama pra perto Só assim eu não me sinto só E aqui você tem que lembrar que o Ré é com nona, tá? Então ele não usa o dedo 3 aqui, tá? Vou fazer o dedo 2 aqui, ó. Ele fica assim, ó. Só o dedo 1 e o dedo 3. Bom, beleza. Então aqui essa parte é só você fazer assim, ela vai repetir. E aí... Porque na verdade o que eu sei tá em ti Mas o meu coração é teimoso demais pra admitir Sei que nem viver, é como viver, perigosamente, mas Eu preciso aceitar e confiar O que você me diz Tá? E você deve estar pensando assim, Sias, mas como que é a batida dessa música? A batida dela é bem simples, ó. Tá vendo, ó. É bem simples. Dessa forma você leva a música inteira, beleza? Então a outra parte que muda, né? Você vai conseguir tocar aí a parte... Eu sei que mesmo sem entender... Você vai conseguir tocar até o teu amor senhor O tempo não pode apagar as muitas águas nunca levarão essa parte aí Ela vai continuar igual, tá? Mas ela vai começar a preparar, ó Vai ser difícil, eu sei, larga tudo por você Aí você continua tocando dessa forma, né? Vai ser difícil, eu sei, larga tudo por você Eu sei, larga tudo por você Você estará ao meu lado Isso aqui vai parecer que tá legal, mas não vai ficar certinha a música, tá? E aí a parte que muda é essa daqui, que ela faz assim Você cantou aqui, né? Até o Ré E se eu cair... Tá vendo? Ela não volta pro Lá Aqui vai mudar e aqui vai ficar então só o Mi, o Fá sustenido, o menor e o Ré, tá bom? Então, você terminou lá, né? Entendeu como é que é? É bem simples de tocar essa música Dessa forma você vai conseguir levar ela inteirinha Sem ter problema nenhum, beleza? Olha, se você não sabe, toda semana eu gravo vídeo-aulas de violão, teclado Tutoriais de teclado e de violão, ensinando você a tocar as músicas Então, pra você ficar por dentro de todos esses vídeos Se inscreve no meu canal Ativa também as notificações Pra você ficar por dentro de toda e qualquer alteração Você, acessando o meu site, também terá o acesso a todo o conteúdo separado Especialmente pra você E é isso aí, essa é a vídeo-aula de hoje O tutorial de hoje Se você gostou, deixa aquele like aqui pra mim Compartilha esse vídeo e coloque ele numa playlist favoritana aí Eu vou deixar aqui esse link, onde você clica e se inscreve no meu canal Aqui você acessa o meu site E vou deixar também esses dois tutoriais aqui Onde eu estou ensinando a tocar a música Tu és Bom, do Jason Lee com o Fred Reis E da música Oi Jesus, da Isadora Pompeu, beleza? Então, até o próximo vídeo Um forte abraço, xalão xalão Tchau, tchau!